Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo. Galera, compilado de memes. Você acaba pra ver que a gente não faz o maior... Desafio de dente não... Complicado mesmo isso aí. Desafio de dente não rindo. Let's go. Se não é seu corpo, não se esqueça, ponha na sua cabeça. Se não é seu corpo, você não tem que opinar. Tropa do cordão, peterere, gordão tem bala. Tropa do cordão, peterere, gordão... Que isso, cara? Que isso, velho? Procurou? Ah, você tem que ler, velho. Se você fosse um crime, eu não importaria de passar a vida inteira cumprindo pena. KKK, o único crime aqui é a minha boca tá longe da sua. Pronto, mano. Já pode tirar bridge. Ah, velho. Ele fez de novo! Mano, assinando. Não assinando. Pescado até aqui, assim. Nunca disse que pôr na vó que eu achava. Você entrou aí pra entrar pra jogar lá? Segundo eles tem que sair às sete horas. É um picado, né, velho? 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 É um picado, né? É um picado, né, velho? 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 É um picado, 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 velho? Gente, eu não tô no meu normal não, eu devo tá esquisito, né? Ah, oi, eu amo vocês, eu amo tanto vocês. O que eu quero? O que eu quero? Um monte de buceta voando na minha cara. Ele respondeu a duas, né? Beixe-se! A pepequinha tá bem tristinha, disse que tá carente, vai pra putaria. Olha qual a loucura, esse cara tem cinquenta e três anos. Como é que pode? Não, vou até debaixar. Ainda não confio. Tá muito suspeito isso aí, cara. Foi uma alta dose dos meninos que a gente não entendeu. Cara, só tem uma coisa a dizer. A gente riu. Complicado mesmo isso aí, né, cara? E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. Ou mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Até a próxima! E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí